Pei, 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 beijo seu pescoço pra te atiçar Tiro sua roupa, começo a preliminar Pele na pele, no maior tesão Puxo seu cabelo, em várias posições Não pode parar, afordar nesse momento Safada, tarada, se deixar eu gozo dentro Safada, tarada, se deixar eu gozo dentro Safada, tarada, se deixar eu gozo dentro Rosadinha, putaria é bom Tudo de bom, é bom Melhor que bombom, é bom Rosadinha, putaria é bom Tudo de bom, é bom Melhor que bombom, é bom Ousadia, mudaria, é bom Tudo de bom, é bom, é longe de bom, é bom Você beija o seu pescoço pra te atiçar, tira sua roupa, começa a preliminar Pele na pele, no maior tesão, puxa o seu cabelo em várias posições Não pode parar, afordar nesse momento, safada, carada, se deixar eu gosto dentro Safada, carada, se deixar eu gosto dentro Ousadia, mudaria, é bom Tudo de bom, é bom, é longe de bom, é bom Ousadia, mudaria, é bom Tudo de bom, é bom, é longe de bom, é longe de bom, é bom A CIDADE NO BRASIL Pisces, 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 P Imando